Vamos lá? Ah, esse aqui é bom, hein, meu? Número oito aqui, ó. Criação de camarão, ele vai trazer desavenças com a esposa, com o marido ou até mesmo com parentes. Opa, como não, pô? Quem aí que não tem um aquário dentro de casa? Não tô nem falando de camarão, tô falando como um todo. Tem um aquário e aí chega o final de semana. Agora não que estamos tendo um problema sério aí, né? De fechamento aí e tal, normal, tranquilo. E aí, mas aí que tá, antes como que era? Chegava o final de semana, a pessoa arrumava o jeito de dar uma escapulida, né? Dar uma escapadinha pra quê? Pra ir numa loja de aquário. Ah, meu amigo, mal ele sabe que na maioria dos casos, né, os aquaristas são do sexo masculino. Mas, temos mulheres também aí no hobby e tudo mais. Às vezes a pessoa até incentiva, mas na maioria dos casos, não. Por quê? Porque o aquarista, ele é um bicho safado, né? O aquarista, ele gasta dinheiro. Horrores com o aquário dele. Muitas vezes ele não quer gastar 50 reais numa pizza à noite, né? Então isso daí vai cansando o relacionamento e aí toda vez que o cara chega da loja de aquarismo com a sacola cheia ali de equipamentos, de tranqueirinhas e tudo mais. Ah, meu amigo, aí é só vassourada que rola, né? Fora que, às vezes, a pessoa ainda é menor de idade ou não está trabalhando. E aí, o que que acontece? A pessoa tá ali, tendo um aquário, já passei muito por isso, tá sem grana, pô, chega a conta de luz. Ah, a conta aumentou, hein? Ah, mas também, né, com esse aquário, ah, esse aquário aí também, né, meu? Fica complicado. Aí, eu acho engraçado, né, que um chuveiro, ele gasta ali, dependendo do chuveiro, né, de 500 a 5 mil watts ali, né, durante seu uso. Só que aí que tá, né? A pessoa vai diretamente apontar para você e falar, é essa bomba aí, ó, é essa bomba aí que fica aí jogando água dentro desse aquário o tempo todo, sem parar. Ah, mal a pessoa sabe que, na maioria dos casos, o filtro tem de 2 a 5 watts, entendeu? A grande maioria, aí, 2 a 5 watts. Antigamente, consumia mais, mas hoje em dia, não. Hoje em dia, consome pouco, né? Mas aí que tá. Ah, até a pessoa explicar. Não, esquece. Ah, eu mesmo, né, quando chegava a época de inverno, nossa, o que que eu fazia? Eu cobri o meu aquário todo de isopor, eu só deixava a frente do aquário ali, descoberta, mas colocava as tampas de vidro, isopor no aquário inteiro, nas laterais, né, tomava um U ali, de isopor, pra quê? Pra tentar manter a temperatura e gastar menos, né? Menos... Tô vendo um comentário ali engraçado. E aí, tentava gastar o menos possível, mas mesmo assim, né, a culpa era sempre de quem? Do aquário, entendeu? Então, é o seguinte, aquário, gente, traz muita confusão, entendeu? Com parente, com familiares, com esposa, esposo. Então, eu estou aqui humildemente dizendo para você, não tem aquário, cara. Você vai arrumar confusão pra caramba com seus familiares, então é melhor não, viu? Vai por mim, não tem aquário. Você vai arrumar treta todo final de semana. Fora que fica com aquele cheiro, né? Você relaxa na manutenção, fica com aquele cheiro de peixe mesmo na água. Aí, pronto. Aí, não dá nem pra ficar nessa sala. Olha que carniça. Não, esse aquário no quarto, pra ficar com essa luz acesa à noite e eu não consigo dormir, aí, meu, salta fora disso, tá? Salta fora. Hum, falando nisso, falando em tretas... Tópico 9, ele proporciona tretas. E agora, a gente vai comentar da onde? Grupo de WhatsApp, canais do YouTube, olha, etc, etc e tal. Então, gente, hobby bacana, bem legal, mas rola um ego tremendo. Mas é que tá, eu pensava que só rolava tretas assim em grupos de peixe jumbo. Nossa, no peixe jumbo, não. Só tem treta. É uns caras gigantão lá, forte, que... Não, esse peixe de 50 quilos pode ficar nesse aquário de 100 litros. Nossa, não. É esse? Esse fica. O outro que pega e dá pato vivo lá pra Aruanã comer. Olha, é umas bizarrice sem igual, né? E os outros lá ficam ainda batendo palma. Nossa, esse daqui vão lançar no grupo de jumbo, vão querer me bater. O cara que faz a competição... É essa que eu tenho que falar. O cara que faz uma competição de peixes Flower Horn, peixe maravilhoso. E aí, o cara pega, envia os peixes dele pra competição, mas ele era juiz da competição. E no final, os peixes dele foram os que venceram a competição. Mas como assim, mano? Como é que o cara envia os peixes dele pra competir no qual ele é juiz e ele que julga o peixe dele e só os dele ganham? Porra, não precisa nem dizer que esse cara sumiu no mundo. Os caras queriam matar esse cara, meu. Poxa, olha o que o hobby faz, cara. Você vai ficar se estressando? Não, meu amigo. Vai pescar. Ah, é melhor ficar entrando nessas tretas aí. Ah, mas o meu camarão é mais bonito que o seu. Nossa, não. De jeito nenhum. O quê? O seu camarão é mais bonito que o meu? Não, não. Seu camarão é uma porcaria, entendeu? Seu camarão é um descarte perto do meu. Não, de jeito nenhum. É complicadíssimo isso daí, cara. Rola assim umas tretas homéricas. Porque aonde tem um ser humano, tem um tal do ego. E aonde tem um ego, é uma confusão tremenda. Eu acho engraçado que tem... Obviamente, né, gente? Eu tenho centenas de pessoas que gostam de mim. Eu amo vocês, é de coração. E ao mesmo tempo, tem uns que não gostam de mim, entendeu? Mas isso aí é normal. Não tem problema. Ninguém... Você começa a viver bem na vida quando você aprende que você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, quem gosta de você, gosta. Quem não gosta, um abraço. Aí tem um desafeto meu aí, né, por uns grupos. Eu achei engraçado que um cara foi e postou umas fotos de uns camarões lá. E o cara foi e começou a elogiar. Nossa, seus camarões são muito bonitos, tal, não sei o quê. É, gostou? Ah, gostei muito. Ó, se você fizer uma seleção aqui e tal. Mas saiu um outro ainda? Não, mas esses aí, seu tá muito bonito. Aí o cara que tinha um camarão falou assim, Ah, esses camarões aqui são da Fazenda Submersa que eu comprei. A qualidade é muito boa. Foi tão engraçado que do nada o assunto encerrou, entendeu? Ficou aquele silêncio no grupo. Nada mais era falado, né? Então é bem complicado, né? Então hoje em dia dificilmente alguém elogia o camarão de alguém porque na maioria dos casos alguém adquiriu conosco aqui. Então os desafetos não querem dobrar essa torcida, né? Que é melhor mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Então rola muito disso. Rolou, entre aspas, uma treta lá em Portugal. Em Portugal tá rolando várias tretas. E isso por culpa deles mesmos, né? Vou falar aqui também, quer nem saber. Tá rolando muita confusão lá devido aos valores dos camarões, né? O pessoal lá acabou entrando num sistema muito competitivo para um país muito pequeno. E aí eles começaram a diminuir cada vez mais os valores dos camarões e com isso a qualidade foi, ó... Né? O que que acontece? Começaram a entrar nesse sistema aí de uma alta competitividade e por uma qualidade cada vez mais duvidosa, né? E aí o pessoal lá discutindo e eu resolvi chegar lá. Meus amigos portugueses, pô, gosto tanto de vocês, pô. Vocês eram... Sai daí, mosquito. Vocês eram uma fonte de inspiração para mim lá no início, né? Eu sempre quis ter camarões aí vindos de Portugal. Até hoje vejo que tem uma galera lá que tem uns bichos bonitos, né? Eu fui dar uns conselhos lá para a galera para tomar cuidado com o nível da qualidade que estava e teve um que me chamou de guru e que eu não tinha humildade porque eu pegava descarte meu e separava. E descarte que não tem qualidade de vida, o animal tem uma deformação ou uma má formação. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu pego esse camarão e descarto ele de que maneira? Dando para peixe comer. Porque é um animal que não consegue nem se locomover direito, entendeu? E isso acontece em qualquer colônia, tá? Se na sua não acontecer, um dia vai acontecer. Um dia você vai ter a quantidade de aquários que eu tenho aqui. E isso daí... Nossa, rolou uma seara lá gigante, né? Eu preferi nem comentar mais. Aí depois descobri que o cara que falou essas lindas palavras sobre mim é uma pessoa que vende descartes lá, né? A centavos, né? Pô, aí fica fácil, né? Você tocou na ferida e realmente a pessoa fica brava com você, né? Diz que me acompanha e tudo mais. Obrigado, mas eu não preciso de uma pessoa que faz esse tipo de comércio, né? Em vez de pegar e separar esses camarões que são descartes e pôr num aquarinho reserva, alguma coisa assim. Não, vamos continuar enfiando porcarias no mercado, né? Então, isso rola tretas homéricas. Aqui no Brasil, eu mesmo já me meti em várias. Mas é isso aí. Então, ó, meu, dá muita treta, tá? Só do seu camarão ser bonito. A pessoa já não vai gostar de você por causa disso, porque você vai postar um dia uma foto lá de um camarão que é bonito. Fica esperto, viu, Lacerda? Logo, logo é você que vai ser o prego martelado. Não fica ligeiro, não. E é isso. Você começa a postar coisa muito bonita, automaticamente você começa a gerar uma certa antipatia com alguns e uma empatia muito boa com outros, né? Então, é isso. Mas é que negócio, né? O prego que se destaca é prego martelado. Então, tomem cuidado. Não quer entrar em treta? Não entra no hobby nem de camarão, nem de peixe, nem de disco. De marinho, então, nossa. As tretas em grupos de aquário marinho é engraçado. De camarão ou peixe, peixe beta, essas coisas. Você foca o quê? Você foca no animal. As tretas de aquário marinho, os caras não postam a foto do aquário. Eles postam a foto da casa de máquinas do cara. Os caras postam que o samp dele é melhor, que o skimmer dele é melhor. Meu, os caras não falam da coisa biológica em si. Os caras querem falar do equipamento. Olha, essa minha bomba, ela faz ondas no aquário. E essa luminária, ela simula desde o nascer ao pôr do sol, noite com estrelas, com tempestades. Simula até raios. Ninguém mais fala do tipo do peixe, do coral, entendeu? Não fala mais, fala do equipamento em si. É até engraçado. Olha os caras do marinho preparando uma petição pra me tirar do YouTube.